Já começamos já com ban, já teve ban já... Amanhã vou voltar a fazer esteira, tem... Talvez eu acho que eu vou fazer matrícula na academia. Eu tô pensando porque eu acho que por enquanto não vale a pena eu entrar na academia porque eu não vou pegar peso por enquanto. Eu vou focar mais na aeróbica. O peso eu foco mais lá pra frente. Por enquanto vou de aeróbica, vou só de aeróbica mesmo. Nélcio de peso. Então eu tô me despedindo das comidas. Minha dietinha. Vou virar padrão. Comendo um bolinho. Esse aqui na verdade gente, esse aqui eu tô me despedindo do bolo. Eu comi um bolo hoje pra me despedir. Show bolo! Acabou agora, entrou uma nova era que eu não quero saber. Agora vai dar certo, meus amores. Gente, eu tomo bastante remédio, viu? Puta que pariu. Vamo andando bastante estrela, vamo andando. Porque quem tá me acompanhando nas redes sociais sabe a dar novidade. Boa noite, Gracinha. Boa noite. Estou feliz que sua filha, Indaiás, tá morando em São Paulo agora? Eu me livre ter uma filha dessa. É verdade que você vai fazer banheirão na academia agora? Aham, meu amor, com certeza. Meu amor, você já viu gorda fazendo banheirão? Eu vou usar essa peruca aqui que ela é mais fresquinha. E é assim, eu já falei que é que assim, várias vezes eu falei que eu ia transicionar e não transicionei. Mas agora eu estou transicionando. E o mínimo, o mínimo básico é respeito. Eu já falei que ia transicionar e não transicionei. Então o pessoal acha mesmo. Muita gente já falou isso até na minha cara. Que, ah, você tá zoando, não sei o quê. Mas é o que é assim, quando eu começar a viver como Vanessa, não vai ter mais o Wallace. Acabou. Eu não estou vivendo como Vanessa atualmente. Eu não estou me vivendo assim no grande, sabe? No círculo social. E eu não tenho pressa. Não, tá? Não tenho pressa. Eu não vou fazer porque a pessoa acha, ah, você tem que fazer. Eu não tenho que nada. Primeiro que a vida é minha. Eu não tenho aqui porra nenhuma. Então, quem tá aqui trabalhando pra pagar porra do medicamento, sou eu. Eu tô com 30 anos, né? Tietreiro. Tietreiro, né? Eu vou fazer tietreiro. Então eu tenho que mais é que mandar se fuder mesmo. Eu vou fazer as coisas no meu tempo. E eu vou fazer as coisas que eu quero. E é assim. Não gostou. E eu entendo que a pessoa duvide porque eu falei já. E eu, às vezes, eu sou assim de falar e não fazer as coisas, né? Mas agora eu falei e vou fazer. Está aqui o meu hormônio. Isso aqui, gente, deixa eu falar pra vocês como é que é o babado. Eu vou transicionar. Eu vou transicionar. Eu vou transicionar. O pessoal vai acompanhar a minha transição. Que eu vou transicionar. Porque eu sou uma loba. Estou virando... Estou virando... Uma loba. É lua cheia hoje, né? E jogabilidade teremos hoje vencer um rapaz. Rapaz era o seu pai. Boa noite para todas as streamers trans. São elas, Vanessa Wolf, Naoessa Luffy, Buceta Golf, Macetá Ruf, Marcianeta Wolf e Luneta Folf. Vó, seca Corinthians na live. Eu não, meu amor. Seca Corinthians. Você não vê que eu estou transicionando? Que eu sou mulher? Ele vai falar de futebol pra mim? Pelo amor de Deus, né? Eu cheguei lá no endocrinologista. Ele é gostosinho, viu? Teve um momento ali que ele falou assim... E a vida sexual? Olha, doutor... Ai, chega até... Me deu um calor aqui agora. A minha vida sexual, doutor, está triste. E eu estou assim, sem gozar um tempão. Queria que você me ajudasse. Mas ele também é muito simpático. O doutor é muito simpático. E é caro, gente. O médico endocrinologista... Ele é caro. Aí ele me perguntou, né? Sobre aí, Vanessa. Ele me trata só por Vanessa. Ele entende muito. Ele é muito especializado nessa área da transexualidade. E aí ele fala. Ele se entende super bem do babado. Ele falou, olha, seus exames deu isso aqui, isso aqui lá. O que que deu no meu exame? Deu gordura no fígado, né? Esteteatose... E deu uma gordura relacionada também. Deu um pouco de gordura, né? Quando você come... A gordura... Você come muito carboidrato, não sei o quê. Come besteira. Dá gordura no fígado. E dá também... Se você bebe álcool... Aí ele perguntou. Você bebe álcool? Aí eu falei. Sim. Porque eu tenho depressão. Que é o meu remédio. Já tomou seu remedinho? Meu remédio tá aqui, ó. Esse é o meu bom remédio. De todo dia da manhã. Eu já acordo, já tomo o copinho do meu remedinho pra começar o dia certa. Aí ele falou. Então não pode. Porque você pode acabar desenvolvendo uma cirrose hepática. E aí é irreversível. Aqui tá dizendo que é irreversível. Então o que que ele vai ser? Ele não vai ser só focado na transição. Ele vai ser focado também no emagrecimento, né? Então é isso, né? Gente, isso aqui ele falou. Ah, passar na área do seu corpo que não tem apelo. Ele disse isso. A área do meu corpo que não tem apelo é aqui. A área que menos tem apelo é essa área aqui. Acho que vou passar nessa área aqui. Aqui pode ser também, mas aqui tem um pouco de apelo. Gabriel Zarnoff enviou 100 estrelas. Endocrino da Wolf enviou 5 reais. Valeu endocrino. Na receita de escoxa, barriga ou lombar. Tá querendo passar no braço porque tu é burra? Meu amor. Coxa, barriga ou lombar. Não dá a ver, meu amor. Aplicar duas vezes. Encoxa, abdômen ou região lombar. Gente, e será que eu mudando de nome? Saem os meus processos que eu tenho? Gente, e sem ficar atacando o hate na família, às vezes. Ela ficou assim um pouco solteada pelo ciclo de jogo e tal. E aí, só inocente. Olá. Nós vamos de resto. Bora que bora. Não vai mais quitar. Na minha rabada, meu meu cold vai ganhar. Ah, eu fiquei até assim. Boa noite. É babado. E aí, mulher? Como é que você vai fazer? Você vai beber? Vou fazer com a liagem. O que acha que você vai fazer? Eu não confio em beber, não. Não fui matar, não. Tá, então vamos. Só botar fusível. Vocês desconfiam de algum? Até agora eu não vi nenhum sangue. Né? Até agora eu não vi nenhum sangue bebido. Colocar na race, então. Quebra não, não põe ainda não, não põe ainda não. Ignorce. Já coloquei, já. Quebra o tempo. Eu já peguei as coisas. Tá, mas não tem mais item pra pegar, ué. Mas é porque tem babado. Tem babado forte, sim. E a mulher vai se transformar? Acho melhor não. Esse mapa é complicado mesmo. É? Pode ser transformado. Derrubaram aqui. Agora eu vou ter que... Quem foi? Quem foi? Eu acho... Eu tô assando o que foi a Raisson. Eu estava ali embaixo e o monstro saiu lá em cima. E ele disse que você não tomou. Mentira, eu que tava ali em cima. É verdade. Que letra. Não, eu fui em cima. Não, pode me matar, mas ok. Mas é que eu vi o monstro em cima. Eu não vi o monstro embaixo. Eu não vi ninguém embaixo. Eu fui um dos primeiros a chegar. Era aí embaixo. Era aí embaixo. Tava todo mundo junto. Tava todo mundo junto. Tava todo mundo junto. Passar a escanela. Segue ela, sim. Tava com a gente aqui. Mas quem é que vai passar o scanner? Eu posso passar o scanner? Eu não confio na Raid também, não. Eu tô achando que pode ser a Raid. Posso passar o scanner? Ou vai ser a Aurora ou vai ser essa fila da puta que vão passar em mim, não é vocês? Posso passar? Posso passar? Deixa a Vanessa. Sai, sai, sai. Sai, sai. Deixa a Vanessa. Deixa passar, deixa passar. Deixa ela. Minha mulher acusa ou não? Passa na Travesse. Cadê? Cadê a bonita? Peraí. Na cadeira. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô bem moradinha. Tranquilinha, babadeira. Tô infectada. É, infectada na Travesse. É a Babesse. Eu não tinha o que fazer. E agora... Agora, vamos ver qual vai ser a linhagem. Que eu acho que é a Silvestre. Eu acho que é a Raid. Eu acho que é a Raid. Que é o quê? Eu acho que não era Travesse. Porra. Eu saí ali junto. Eu acho que era assim. Tô achando que é a... Nossa, eu não tava nem aqui. A Raid. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa... Nessa Silvestre. Pode ficar, meu amor. Pode sim. Bebe aí. Tenta beber aí que vai ficar cuidando de mim. Ah, não pode ficar grudando, meu amor. Mas tem que ser ativa. Isso, eu perdi. Tem que ser ativa. Porque eu sou passiva, viu? Ok, passei. Só aqui. Só pensando de câmera. Ah, foi todo. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Ah, amor. Ou eu tento matar o Ignoss? Ah, se tu quiser, transforma. Me rastrearam, então não tem como eu transformar. Puta que pariu, viu? Eu acho que é a Nina que tá contindo. Mas vamos ver que não era travete. Vamos ver que não era travete porque não deu... Não, acho que ele... Traveiro. Eles acham que era travete. E aí, gente, oi. Sim, eu botei fuzil e tudo. Eu voto na Rachel. Eu voto na Rachel. Eu voto na Rachel. E ela vai querer pegar a Letal, viu? Letal, peraí. Cadê a Rachel? Mata a Rachel. Cadê a Rachel? Abre isso aqui, olha. Aqui, eu deitei. Deixa eu amar. 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 GG, GG. Amiga, GG ganhou. GG. Foi tudo. Vamos. Mas é vitória. Ih, o GG tava fraco pro Zé Fechtado, né? É, é. O GG tava fraco pro Zé Fechtado. Rota logo. Mas só eu. Fai é um grampo pro Zé Fechtado. Fai errou. Rota, sou eu mesmo. É, é, é aquele, a... A maior áudio killer. Pelo amor de... O que que foi? Como é que era o meu Dr. Rizzo? Não, amiga. Amiga, qual é a disfunção cerebral que vocês tiveram? Ai, fala! Não, vocês, vocês, assim, o que eu passei, o Aurora ou a Rata. Porque eu juro que eu vi a pessoa em cima. Eu vi a pessoa lá em cima, não faz sentido a Vanessa pegar. É óbvio que a Aurora vai querer que a Vanessa pegue, porque não fez sentido, porque a Vanessa era o outro infectado. Eita, ainda o Alex tá fazendo isso. Da onde ela tirou a peça… Mas e acreditar em quem? Quem vocês iam confiar, mulher? Mulher, você ia confiar e quer. Amiga, eu tinha uma doze. Eu falei pra jogar no modo ultra-erradio. Eu não ia ficar paradinha assim, por causa de vocês, não, linda. Sim.